A senadora Dorinha, acompanhada do prefeito Wagner Rodrigues e da secretária de saúde do município, fizeram uma visita ao PAI, o Pronto Atendimento Infantil de Araguaína, localizado no setor Jardim das Flores. Durante a visita, o prefeito Wagner Rodrigues ressaltou a importância sobre os recursos destinados pela parlamentar diretamente para o pronto atendimento. Bem, hoje uma visita importante da senadora Dorinha, não somente aqui no pronto atendimento infantil, mas em praticamente muitas obras da cidade, não todas, mas muitas obras da cidade de Araguaína. Mas aqui, especificamente, a senadora Dorinha destinou 10 milhões de reais para a saúde de Araguaína. 5 milhões veio para cá para poder fazer folha, porque o PAI de Araguaína funciona 100% com recurso público municipal. Não tem Estado, não tem União que ajuda aqui. E pela primeira vez a gente pode falar que a União, através da senadora Dorinha, destinou 5 milhões de reais para cá e que nós, inclusive, já utilizamos o recurso para pagar folha, pagar insumo, que está tudo em dia aqui. A unidade está boa desse jeito, graças ao apoio da nossa senadora Dorinha. Então, para nós é uma alegria muito grande receber o apoio da senadora e de ela ver aqui e saber também a necessidade que nós temos para manter uma unidade dessa que custa alto, custa muito recurso, mas a sensibilidade da senadora Dorinha nos fez ter essa ajuda muito significativa, principalmente para as nossas crianças de Araguaína. Aqui, mês após mês, a gente atende mais crianças. Esse mês agora, a doutora Helena Medrado, que é a diretora aqui da unidade, estava dizendo que foram 190 em 24 horas. Imagina o que é isso. 190 crianças em 24 horas. Imagina a quantidade de crianças que nós atendemos aqui. É o único local no norte do Brasil que tem um pronto-atendimento infantil que é praticamente uma roupa de criança. Nossa gratidão à senadora e a todos os profissionais aqui do pronto-atendimento infantil de Araguaína. A senadora parabenizou a administração pelo PAI e se colocou à disposição para trazer mais recursos que sejam bem utilizados para o bem da população. Olha, na verdade, eu quero primeiro parabenizar o prefeito pela iniciativa, a secretária de saúde, a doutora Ana Paula, pelo trabalho e, ao mesmo tempo, doutora Helena, o quanto é inovador o atendimento para avisar todos os profissionais. Quando a gente vê a informação do que é feito aqui em Araguaína e o quanto é inovador que nós vamos levar para a Ministra da Saúde para mostrar que é possível, reduz com certeza a contaminação, melhora a qualidade do atendimento. E, lógico, que é um prazer quando a gente coloca recurso público e vê que o recurso está sendo bem utilizado para o atendimento da população. Eu acho que esse é o modelo que a Araguaína está desenvolvendo. Com seriedade, na aplicação do recurso, para atender da melhor forma a população. Desde sua inauguração, em 15 de março de 2020, o PAI de Araguaína tem atendido mais de 37 mil crianças de até 11 anos. O ZAC, Instituto de Saúde e Cidadania, que administra a unidade sob supervisão da Secretaria da Saúde de Araguaína, registra uma média mensal de 3.082 crianças atendidas.